Oi gente, tudo bem com vocês? Então, meu povo e minha pova Eu fui com o Davi hoje comprar um materialzinho de escola, mas nós compramos pouquinhas coisas, né? Porque lá pro meio do ano, não sei quando, a prefeitura sempre dá algumas coisas Mas pra ele começar precisava de alguns materiais, né? Algumas coisas que ele tava precisando Mochila, ele tá precisando, mas ele não gostou nenhuma que tava lá Vou até botar um trecho que eu gravei lá dentro da loja pra vocês Um trechinho rápido que eu gravei lá E depois eu vou mostrar o que a gente comprou e quanto que foi cada coisa Eu vou tentar falar pra vocês, eu queria muito que vocês comentassem bastante nesse vídeo Dissesse como é que tá os preços aí na cidade de vocês, se a prefeitura daí dá material, né? No caso, o Davi tá indo pro sétimo ano, então a escola aqui é municipal Até o nono ano é municipal, né? Então, eles dão sim material, mas demora muita tarde Às vezes vai dar quase no final do ano, lá pra setembro E aí precisa, né? Do caderno, caneta e as coisas pra começar Queria que vocês comentassem aí como é que é na cidade de vocês E o que vocês acharam do valor dessas coisas Se vocês acharam que valeu a pena, se foi caro, se foi barato E deixe seu comentário aí, deixe seu joinha, tá bom? Me ajuda bastante aí a subir aí a visualização desse vídeo Então, vem comigo! Gente, Davi tá na vibe de basquete, né? Mas só tem esse caderno de uma matéria O de 20 matérias, que é aquele grossom, tá 30 reais, tá bem caro Olha, e o de 10 matérias tá 16,99 E tem várias mochilas bonitas Olha essa mochila aqui diferente Olha, olha essa daqui, ó Essa daqui é 130 reais, ó Tem várias mochilas bonitas aqui pra menino, pra menina, ó Tem mochila aqui, gente, de 50 reais E tem algumas, que é igual essa daqui, ó 35, tem algumas de 35 reais, ó Tem bastante opções de mochila, ó Olha aqui A gente tem opções de uma mochila bem bonita, ó Essa aqui tá uns 50, ó, 50 Tá bem legal Davi pegou algumas coisas aqui A gente vai em outros lugares olhar Ah, eu tô precisando comprar outra mochila pra menina Olha essa aqui, grossinha As de menina Vamos em outra loja olhar o material Então, meu povo A gente vai mostrar aqui Vem, Davi, fica ali pra você poder me ajudar aqui a mostrar Então, Davi sempre quis, né? Esse lápis de cor Faber-Castell Que ele gosta muito de pintar Então essa caixa aqui, vocês sabem que Faber-Castell é bem carinho, né? Mas a gente achou esse aqui por 25 reais E ele, são 12 lápis com 24 cores Porque ele é dos dois lados, ó Aqui, ó É dos dois lados o lápis Me diz aí na cidade de vocês quanto que é o Faber-Castell Que eu acho que é o lápis de cor mais famoso Davi gosta muito de pintar essas coisas Então é bom ter também Pode vir alguma atividade da escola Ele já vem com dois lápis É comum, né? Lápis escrever mesmo E vem com um apontador e uma borracha Então, já tem um apontador e uma borracha Então, esse kit aqui Contém 16 unidades no total Foi 25 reais, ó Olha aqui Vou virar assim a câmera aqui, ó Foi 25 reais Vocês acharam que vale a pena? Então, ele já também vai ter dois lápis pra ficar guardado Um apontador e uma borracha Mas, mesmo assim, a gente compra um apontador Você lembra qual que foi esse apontador aqui, Davi? Esse apontador, ó Eu acho que foi R$2,99 Olha Foi R$2,99, ó Olha aqui Tem pra um lápis menorzinho Um lápis maior, ó E aqui, fica aqui dentro Porque, às vezes, a ponta lá na escola Pra não deixar cair o... Né? Então, já vai ter ali um sobrando Cadê a borracha? Borracha Essa daqui foi quanta, Davi? Foi um e pouco R$1,50, se eu não me engano Essa borracha aqui mais grossinha, ó Da Mercur É uma borracha boa Aí, pra ele usar, vai dar pra ele usar um bom tempo Né? Aí, ele comprou... Foi dois lápis, Davi? Ó, Davi comprou dois lápis, ó Foi R$0,60 cada lápis desse Bem baratinho, ó É um lapizinho simples, né, gente? Menino é melhor porque Menino é mais, é... Mais básico do que menina, né? Menina, normalmente, gosta das coisas mais bonitinhas Então, foi R$0,60 Esse aqui tem uma tabuada Não tá focando, mas tem uma tabuada Dois lápis Ele vai levar um, vai ficar um em casa E mais os dois que tem ali Então, ele vai ficar com três lápis sobrando, né? Que às vezes perde ou quebra Aí, ele comprou essa canetinha corretiva Ó, foi R$4,99 Esse aqui é tipo um leak paper Que agora ele já escreve de caneta, né? Lá na escola Ó Ele escreve de caneta, né? Então É... Precisa do leak paper, né? Eles gostam desse aqui Ele e o Juan também gostam desse Foi R$4,99 Vai somando aí, meu povo Vai somando pra ver quanto vai dar no total E que eu nem sei Porque a gente comprou em três, quatro lugares diferentes Mas Vou falar por alto quanto eu acho que deu tudo aqui Porque eu não sei Esse marca-texto aqui Foi R$1,70 É... Davi nem queria comprar Falei, já que tava barato Tava R$1,70 Falei pra Davi comprar e deixar no estojo dele Que pode ser que ele precise marcar alguma coisa Aí já tem E de caneta Deixa eu ver De caneta ele comprou isso aqui, ó Essas canetas aqui Essas duas são iguais Ela tem a ponta bem fininha Essa caneta achei bem bonitinha, ó Preta Essa caneta da Delta Olha aqui Delta preta É esferográfico com ponto zero, ó Davi gosta de caneta com a ponta fininha Foi R$1,99 cada caneta dessa Foi baratinha E aí eu falei pra ele comprar uma azul também Porque ele queria mais a preta Aí ele vai levar Ele pode levar uma azul e uma preta, né? E deixar a outra guardada Gasta bastante caneta, né, gente? Ao longo do ano, né? Mas isso aqui é um basiquinho pra começar, né? Porque estojo Eu não comprei Porque ele tá com estojo novo Do ano passado Foi um estojo caro Né? Então Essa caneta aqui foi R$3,99 R$2,99 Da Gouler também A mesma marca daquela lá Olha Essa caneta é verde Dessa cor aqui mesmo É um verde clarinho, ó É verde E A garrafinha Bota pra cá, Davi Ele comprou dois cadernos, ó Deixa eu Esse caderno aqui, ó Que ele gosta de basquete, né? Da NBA Basquete, ó Ele tem 10 matérias Deixa eu tentar Tem 10 matérias, ó Olha aqui É, ele queria comprar um caderno de 20 Caderno de 20, gente Tava R$40,00 Achei que tava muito caro Esse aqui foi R$15,00 De 10 Então ele comprou dois de 10 Aí ele vai dividir as matérias, ó Olha aqui Ó Bem bonita as capas, né? Capa dura Então são dois cadernos de 10 matérias Pra ele dividir as matérias É E aí não vai ficar pesado, né? Não vai ficar um caderno Não vai ficar muito peso Pra botar na mochila Porque esse caderno aqui, ó Ele não só um caderno tão grossão Aí depois ele deve ganhar da prefeitura também, né? Ou se precisar A gente compra mais um depois Então Foi esse materialzinho básico Que ele comprou Aí eu também falei pra ele comprar uma garrafinha Essa garrafinha foi quanto, Davi? 12 reais 12 reais essa garrafinha aqui Ó De 800ml Quase um litro d'água, né? Porque ele precisa levar, né? Uma garrafinha d'água dele Ele tem Mas já tá feinha Ó Aí comprou essa garrafinha Pra levar pra escola Então de material dele foi isso Aí você vai pensar Ai, por que é coisa, Vanessa? Mas olha só Você soma aí 13, né? Foi 13, né? 13 da garrafinha 15 de cada caderno Então aqui Foi 2, 4, 6 Com 3, né? Com 3, 9 Não é isso? 6, 9 Aí aqui Mais 3 reais Mais 5 Mais 1,70 Mais 1,50 60 centavos cada lapizinho Você vai somando tudo Mais 25 disso aqui Que foi o mais caro, né? Você vai somando tudo Dá um dinheirinho, né? Só somando 25 aqui Com 30 aqui 55 Mais essas coisinhas miúdas Eu devo ter gastado aí Em torno de 80 reais Nesse materialzinho Infelizmente que a prefeitura Demora a dar E a gente tem que comprar, né? Então Foi esse o material dele Faltou a mochila Depois a gente vai ver a mochila E é isso Espero que vocês tenham gostado E deixe bastante comentário aí Que o videozinho ficou pequeno Espero que vocês tenham visto Até o final, tá bom? Beijinho, tchau e fui!